Música Vim embora pra São Paulo, deixei meu sertão de mina Mais um dia eu vou voltar pra buscar a Rosalina Música Eu não tenho mais o tempo, a saudade me domina A paixão ainda me mata por causa da Rosalina A paixão ainda me mata por causa da Rosalina Música Carinho como faz a Rosalina Mas nenhuma não faz a Rosalina Música Construí meu bangalô Pra levar esta menina Só assim vivo feliz junto com a Rosalina Só assim vivo feliz junto com a Rosalina Música 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 Música